Bom, hoje eu deixo aqui pra vocês um take simples, que por muitas vezes eu duvidei que poderiam contar uma história sozinhos. Mas, subitamente o mundo parou, não há mais pessoas nas ruas e a gente tá em quarentena. Então a perspectiva é outra, a gente volta a valorizar a rotina, a liberdade e as pessoas. Música Música Hey guys, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, foi muito bacana fazer essa edição pra vocês. E se você ainda não é inscrito, clique no inscreva-se aqui embaixo e ative as notificações, assim quando eu lançar um vídeo novo você recebe na sua inbox. E como sempre, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Música